Bom dia! Hoje é dia de aniversário do meu amigo André Neves e eu vim cá hoje fazer um com um presentinho pra ele no Orquidário. Escolhi os negócios pra ele aqui, legal. Olha só o presentinho que eu comprei pro meu amigo André. Isso aqui é um oferecimento de André Agnaldo e Eliane Rubansky. Olha uma orquídea. Isso aqui de baixo é meu. E aí, meu amigo André? Feliz aniversário! Muitos e muitos anos de vida, muitas coisas boas, muitas realizações, muitas bênçãos pra você e pra sua família. Tá bom, meu amigo? Um abraço! Fica com Deus! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, André Neves! Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família e que seja grandemente prosperado com a bênção de Deus. Oi, André, bom dia! Você sabe que você é o nosso tchutchuquinho, meu, do Andrezinho. Você é amigo de fé, irmão, camarada, né? Nós somos parceiros em projeto de vida, somos parceiros também na vida, nas ideias. Eu gosto muito de pensar você na sua família, com a Sheila e com as crianças. Te admiro muito e te desejo de coração um dia maravilhoso, uma vida maravilhosa, cheia de coisas boas. Te desejo o bem, o bem que vem de Deus, o bem que vem das coisas boas, o bem fraternal, maternal. Que você tenha um lindo dia de feliz aniversário. Ah tá, vamos lá entregar o presentinho pro senhor André. E bate na porta e o cara não tá em casa. Como é que entrega o presente? Apareceu lá palmeirense junto com corintiano, transvesti de São Paulino. Oh, misericórdia! Parabéns pro senhor André devolvendo aqui a sua generosidade que você fez comigo e lembrou de mim. Né, Pinheuzinho Michelin? Seu fofo! Olha só, Andrezinho! Parabéns pra você, seu presente, sua orquídea, não vai ficar muito tempo. Ó, eu e a Eliane, um presente pra você. Tá bom? Ei, Nenêzinho, seu fofo! Aí, ó. Ah, tadinha. Ó, felicidade pra nós, daqui a pouco te vejo aqui na escola lá. A notícia boa de hoje é essa. Na escola ou na aula? Na aula. Quantos anos? Trinta e seis. Trinta e seis. Tá quase acompanhando o Will. André, felicidade pra você. Amigo. Um abraço forte. E até mais. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.